Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um Sistema Tático e hoje trazemos a Holanda, ou os Países Baixos, como agora se diz, treinados por Luís Van Gaal. Holanda que venceu o primeiro jogo do Mundial por 2-0, perante ao Senegal, e que até mostrou um sistema de jogo interessante, não é aquela Holanda que nós estamos habituados a ver com aquela laranja mecânica, por assim dizer, mas é uma equipa que tem umas dinâmicas interessantes, também já não tem aqueles jogadores que tinha antigamente, é verdade, tem um ou outro que se sobressai, mas não são assim tantos aqueles jogadores como eram antigamente que a gente ficava encantados por ver Bergkamp, Davids, etc. Seja como for, é uma equipa bastante interessante e por isso decidimos também trazer aqui a tática dos países. baixos. Antes de continuarmos, peço-vos então para deixarem o like, subscreverem o canal e ativarem o sininho para receberem todas as notificações de novas táticas e de gameplays e de antevisões. Vamos então aqui à tática de Luís Van Gaal. Nós partimos então de um 5-3-2 de contenção e depois fizemos aqui as alterações táticas que tínhamos de fazer. Também tivemos de ir buscar alguns jogadores que não estavam e caso vocês estejam a perguntar por que razão é que eles não estão a usar a parte do Mundial do FIFA para fazer as táticas, muito simples. Vocês experimentarem fazer lá uma tática quando saírem do modo e voltarem a entrar, essa tática simplesmente desapareceu. por isso não vale a pena estar a gravar lá táticas para depois elas desaparecerem. Por isso estamos a fazer aqui no modo normal e temos de ir buscar os jogadores, tal e qual os que estão a jogar. Porque havia aqui muitos jogadores, por exemplo, o guarda-redes que o Nopert não estava então na equipa. Havia outros que também não estavam e tivemos de ir buscar o Jensen que também não estava, a ponta-de-lança. Tivemos de ir buscar e retirar outros que aqui estavam. Prontos, mas já sabem como é que é. Seja como por favor, vamos então aqui começar o Nopert na baliza. AQ como defesa centro-esquerdo. Van Dijk será então defesa central. Delete será então defesa central direito. Depois temos o Blind aqui como lateral-esquerdo-ofensivo. O Dumfries ficará como médio-direito. O De Jong ficará como médio-defensivo-esquerdo. O Berg-Yuz ficará então como médio-centro. Depois temos então o Gakpo que ficará como médio-ofensivo-direito. E o Jensen ficará como avançado-centro. E o Berg-Wing ficará como avançado-esquerdo. Depois nas táticas temos aqui o estilo ofensivo-presionar no erro. Largura 60, profundidade 65. E no ataque temos construção de jogo, uma construção lenta. Crição de oportunidades, posse de bola. Uma largura 82. Porque os países baixos jogam muito abertos. Atletas na área serão então os 6 em 10. E os cantos e os livros é como vocês quiserem. Depois as instruções dos jogadores. Temos então aqui o Nop-R de sair a cruzamentos. Aqui no defendente de cruzamentos sai aos cruzamentos. E o defendente fora da área guarda-redes o livro. Depois no AQ temos então ficar atrás durante o ataque. Interseções são normais. Posição defensiva ficar na posição. O Van Dijk é a mesma coisa. Isto aqui está errado. Não é jogar como ponta de lança. Apoio atacante ficar atrás durante o ataque. Interseções normais. E posição defensiva ficar na posição. No Dolito temos então apoio atacante ficar atrás durante o ataque. Interseções normais. E posição defensiva ficar na posição. Depois aqui no Blind temos então. Desmarcação ofensiva. Ataque equilibrado. Interseções e interseções normais. Tipo corrida sobre posições. Posição defensiva ficar na posição. Que o Damifreeze temos então apoio defensivo. Recuperar posição defensiva. Criação de oportunidades ficar na ala. Desmarcação de apoio. Apoio equilibrado. Apoio nos cruzamentos subir área para cruzamentos. Interseções e interseções normais. O De Jong temos então. Atitude defensiva. Defesa equilibrada. Apoio atacante. Ataque equilibrado. Interseções e interseções normais. Posição defensiva. Cobrir o centro. Liberdade posicional. Distribuidor. Alvo. O Bergwitz temos então. Apoio atacante. Ataque equilibrado. Apoio nos cruzamentos. Subir para centro equilibrado. Interseções e interseções normais. Liberdade posicional. Ficar na posição. E posição defensiva. Cobrir o centro. O Gakbo temos então. Apoio defensivo. Apoio defensivo básico. Apoio nos cruzamentos. Subir área para cruzamentos. Liberdade posicional. Liberdade de movimentos. E interseções e interseções normais. Já aqui o Jensen. Temos então. Desmarcação de apoio. Manter-se no centro. Depois temos. Desmarcação ofensiva. Atleta-alvo. Interseções. Interseções normais. E apoio defensivo. Apoio defensivo. Básico. O Bergwitz temos então. Desmarcação de apoio. Largura equilibrada. Desmarcação ofensiva. Aparecer nas costas. Interseções. Interseções normais. E apoio defensivo. Apoio defensivo. Básico. O que é que esta equipa tem de especial? Muitas linhas de passe. Vocês conseguem. É daquelas equipas que vocês. Conseguem chatear o adversário. De estar sempre a passar de um lado para o outro. Ter sempre uma linha de passe. E eles ali a tentar cheirar a bola. É uma equipa chata. Embora não tenha. Muita qualidade na frente. Por assim dizer. A verdade é que. Em posse de bola. É uma equipa chata. Uma equipa que também. Joga muito em largura. Vocês têm muito. A equipa é sempre muito aberta. Isto é. Conseguem virar o jogo. De um lado para o outro. Facilmente. E continuar com a bola. Na frente. Os jogadores. movimentam-se muito no último terço. Vão ver que. Por causa de terem linhas de passe. E de oferecer muitas linhas de passe. Os jogadores. Cheguem muito do sítio. E movimentam-se bastante. E por isso. Vocês até na frente. Conseguem ter assim. Muitas linhas de passe. A desvantagem. É que por ser uma equipa muito aberta. Muitas vezes. Não são rápidos. Nem agressivos. Na perda de bola. E isso. Pode ser um problema. É jogar com cautela. Daí. Ter muita bola. E atacar. Quando vocês percebem. Que ok. Vai dar para atacar. Abrir um buraco. Com estes passos. Por isso. Vou meter agora a bola. Nas costas de alguém. Para tentar finalizar. O truque. É ter muita posse de bola. E a equipa permite isso. Acho que é. Que é a ideia. Desta equipa. Da Holanda. Até porque. É como eu disse. Não tem assim. Os jogadores. Que já teve. Para poder. Ter outro tipo de jogo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez vos peço. Deixem aí nos comentários. Novas táticas que queiram. Como é que se estão a sair com essas. O que é que estão a achar. E nós. Vemos no próximo vídeo. Até lá. Joguem muito. Divirtam-se. Vejam muito o Mundial. E fiquem bem. Até a próxima pessoal.